Bem pessoal, acumulei aqui alguns quadrinhos do Batman pra leitura e pra não ficar muito demorado, pra não fazer um vídeo de cada e ficar três dias aí pra ter review no canal, resolvi fazer de uma vez. Então vou mostrar aqui o mais recente do Batman, Dia Ruim, focado no cara de barro. Temos aqui também a mais recente mensal do personagem, que é o número 91, né? Na nova numeração é o número 9. E também a saga do Batman, que é o volume 31, só Batman. Vamos ver qual que tá melhor? Eu sou o Fábio, bem-vindos ao HQ Exaço. E se você tá chegando agora, já se inscreva no canal do HQ Exaço, faça parte das nossas redes sociais, os convites vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E já comente, falando de Batman, qual que você tá pegando. Você tá mais na fase atual, na mensal tradicional, nessa fase também atual, só que tem o seu diferencial, né? Eu já vou falar sobre isso. Ou a fase clássica, qual que é a sua favorita. Então é isso aí, rolação. Vamos ver o review de cada uma delas. Bom, então tá aqui, ó. Vou começar falando com esse daqui, com essa capa mais legal, né? Esse aqui é o que tem a capa mais legal, que é o Cara de Barro, Batman Um Dia Ruim. Eu venho elogiando esse título, né? Há um tempão, desde o primeiro volume, ele não tá decepcionando. E já adianto aí pra vocês que não é diferente nesse volume. Então nós temos aqui a capa com o Cara de Barro, que é o grande protagonista. Pra quem não sabe, Batman Um Dia Ruim. São histórias, né? Fechadas, onde cada volume foca no vilão específico. E dessa vez nós temos como vilão o Cara de Barro. Aqui nós temos o roteiro, Colin Carey e Jackson Lansing e arte xermânico. Não sei se essa é a pronúncia correta. Provavelmente não é. Então vamos dar uma conferida aqui nesse material. Então, aqui a gente vê o protagonismo, né? Do Cara de Barro, ele tentando realizar o seu eterno desejo. Olha que imagem, galera. Olha isso, que da hora. Nessa parte aqui, ele tá treinando uma espécie de um roteirinho. E mostra essa figura aqui, fera e humana. Eu acho sensacional. Imagem espetacular pra mim. Então aqui, ele se envolve numa história com diversos acontecimentos, formando uma bola de neve aqui monstruosa. Aqui ela tem uma pegada de terror, com momentos pesados. Embora o leitor já espere por certos acontecimentos, o modo como é representado aqui é sensacional. E está, sim, em nível alto. Continua em relação aos volumes anteriores. História fechadinha do Cara de Barro, né? Muito boa mesmo. O Batman um dia ruim é sensacional. Caso você não queira ficar amarrado, galera, com tantos volumes de Batman, vai atrás desses quadrinhos de Batman um dia ruim. Que acho que só falta um, se eu não me engano. Ou esse é o último? Não, acho que falta um pra terminar essa coleção. Quem lembrar, comente aqui embaixo pra gente não se perder. Mas, bom demais. Vamos pro próximo. Agora vamos falar dessa daqui. Falar da mensal. A mensal atual do Batman. Com essa capa. Que essa capa, pelo menos pro meu gosto, eu não achei nada atrativo. Aqui é o número 91, né? Continuando a numeração, como eu falei. É a número 9 da fase do Chip Zardarsk. Temos aqui a capa desse inimigo que aparece. Nesse volume. Aqui a parte de trás. Oráculo. Vamos abrir. Vamos ver a história principal aqui. Contar um pouquinho o que ocorreu. Na edição passada. Primeiro nós temos o Homem-Morcego de Gotham. Roteiro por Chip Zardarsk. E arte por Mike Hawthorne. A história, ela continua explorando. Essa Gotham de outra realidade, né? E nós vamos ter diversas revelações. Em relação ao personagem. Máscara vermelha. Como vimos aqui na capa. Eu só tenho medo. Do momento que tá chegando. Essa fase do Chip Zardarsk. Que é esse lance do bate-verso. Espero que não torne aquela enxurrada de títulos rasos. Igual ocorreu no Aranha-Verso. Que se aproveitou pouca coisa aí de qualidade. Eu tô com medo no andar da carruagem. Onde tá indo esse bate-verso do Chip Zardarsk. Mas fica curioso com aquele lance. Do que é essa nova Gotham aí. Essa outra realidade. O que aconteceu realmente com o Bruce daquela realidade. Enfim. Mediana ainda, viu? Infelizmente. Agora vamos pra próxima aventura. Que é essa daqui. A Gotham Noturna. Roteiro Ren. Continua. A arte no Stefano Raffaele. Aqui o autor faz um paralelo. Com uma criatura que vem estando ao lado do Bruce. Desde a sua infância. Tem alguns monstros aqui aparecendo. Mas como os outros capítulos de Gotham Noturna. É um título também pra mim. É descartável, viu? Se eu tivesse o poder, né? De tirar esse título da mensal do Batman. Tiraria sem dúvida, galera. E o que mais? Eu acho que nós temos essa. É essa mesmo, ó. Nós temos o título Absoluto. Com roteiro de Simons por Rier. E a arte por Caspar Wiesengard. Nós temos uma minissérie do Senhor Frio. História fechadinha aqui. Ele acaba sequestrando uma psicóloga de Gotham. Pra servir como cobaia do seu novo experimento. Quem ele sequestra é uma figurinha carimbada também. Em outros capítulos. Aqui vai ter muitos conflitos psicológicos. Onde poderia ter um final melhor. Acaba se perdendo um pouco na história. Da metade pro final dela. Mas foi legalzinhoso dizer que foi uma das melhorzinhas aqui desse volume. E fechando. Nós temos aqui uma continuação. Aqui, ó. Temos a continuação do Caixa de Brinquedos. Que é o volume 4. Volta aí o roteiro Chip Zadarsky. E a arte por Miguel Mendonça. O Tim Drake, ele continua buscando o Bruce. Mas aqui nós temos uma história curta. Uma introdução da jornada que está por vir no próximo volume. Legalzinha. Enfim, galera. Esse Batman do Chip Zadarsky. Falaram muito, falaram muito. Foi criado uma expectativa alta. E sinceramente está me decepcionando. Ó, na minha opinião. Novos 52 é bem melhor do que a fase do Chip Zadarsky. Renascimento, começo também. Bem melhor do que a fase do Chip Zadarsky. Vamos ver. Eu juro que eu pensei para vocês em desistir. Batman, ó. Estou colecionando todas. Desde a primeira. Desde a fase dos 9 e 52. E isso há mais de 10 anos, né? Então estou colecionando religiosamente todas. Não parei em momento algum. Mas confesso que alguns volumes desse Batman do Chip Zadarsky. Está me decepcionando. E está fazendo repensar. Esse lance sobre a mensal do Batman. Agora vamos de saga. A saga número 31. Capinha discreta, né? Morcegão aqui. Vamos abrir. Aqui compila a Sombra do Batman número 6. Que é inédita no Brasil. O número 7 a 9. Que saiu mais recente no Batman. Contos por Team Sale em 2022. A Sombra 10 é inédita. E nós temos a Secrets Origins 44. Que é inédita aqui também. Primeiro a gente tem essa história. O americano feio. Isso mesmo. Aqui o protagonismo fica num patriota. Bem violento. E fora de controle. Que ele busca uma pessoa especial. Que é esse cara. Olha a camiseta dele. Eu como atropelados. Só isso. Ele é meio piradão da cabeça. Tem toda uma explicação aqui. É uma história com críticas. E bem inteligente. Parecendo espelhar aí uma certa realidade. Agora vamos para a próxima. Que é essa daqui. Os Desajustados. Que ela termina em três partes. Então tem completinha nesse encadernado. Aqui nós temos o destaque da arte do Team Sale. Os vilões eles são um bando de criminosos. Lá do B. Que eles ficam meio a sombras. Do Coringa. Do Pinguim. Então eles são meio que figurinhas. Que o Batman não dá grande importância. Aí eles resolvem se unir. Para poder enfrentar o morcego. A história ela é bem corrida. Tem muita ação. Não empolga tanto. Os personagens sem tarisma. Ajudam nisso também. Aí passadas essas três. A gente tem uma história aqui. Cadê? 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 Que é exatamente essa. Que é o Lorde de Gotham. O Batman invade uma mansão. Para tentar evitar um assassinato. E no final. Tem uma pequena lição de moral no morcego. Colocam ele na parede aí. Pelo que está acontecendo. Curioso isso. E o encadernado ele fecha. Com uma história. Do cara de barro. Isso mesmo. Com participação do Kate Giffen. Nós temos uma homenagem bem legal. Para o cara de barro. E suas diversas versões. Mas essa edição em si. Batman 31. Achei um pouquinho. Fraquinha em relação. As anteriores. Então está aí. Uma semana completa. Só de leitura. De Batman. Então é isso. Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo. Qual que é o seu destaque. Dessas mensais do Batman. Qual que é a sua preferida. Vamos lá. Na minha ordem de preferência. Em terceiro lugar. Vai ficar. O Batman. Na mensal. Que o Chip Zaydash. Parece que ele está me decepcionando. Eu acho que está decepcionando uma galera aí também. Em segundo lugar. Eu vou ficar com a saga do Batman. Que apesar de ser uma fase que eu gosto. Nessa década envolvendo. Essa foi um pouquinho mais fraca. Em relação aos anteriores. E número um. Vai ficar. Essa daqui. Batman um dia ruim. Que não está decepcionando. Incrível como eles acertaram cheio. Nessa Batman um dia ruim. Se inscreva no canal do Hquezaço. Deixe seu like. E até o próximo vídeo. Valeu.